Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não se deixe ser atingido por ideias confusas e aleatórias. Haja de acordo com as suas prioridades. Você vai se sentir fraco e deveria se afastar um pouco. Tome ar fresco e faça uma pausa na sua rotina. Humor Você está tão ocupado e envolvido em seus próprios pensamentos que vai achar difícil ouvir as opiniões dos outros. Amor Agora você está pronto para fazer concessões positivas para melhorar o seu relacionamento. Se você for solteiro, agora é a hora de sair e conhecer novas pessoas. A sorte está do seu lado. Dinheiro Este é um bom momento para projetos coletivos. Para trabalhar com os outros sem hesitação ou grandes preocupações. Você será capaz de fazer mais progressos. Trabalho Vai ser difícil se concentrar nos detalhes práticos de seu trabalho. Você realmente precisa desacelerar. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau.